É hora do culto. Capítulo 26 – Mediunidade A família estava especialmente feliz naquela semana. Comemoraram o aniversário de Paulo, que completara 12 anos. Era o mês de junho, época de festividades em várias cidades do Brasil e, particularmente, em muitas escolas devido às festas juninas. O menino havia ganhado um radiocomunicador portátil de brinquedo e adorava brincar com a irmã e com os colegas, conversando com eles à distância. No culto daquela semana, Sílvio, que percebera as movimentações do filho, procurou ser criativo no tema da noite. Parece que você gostou do presente que ganhou do seu avô. Adorei, pai. Tenho brincado de detetive com o Marquinhos, nosso vizinho. Eu e ele ficamos escondidos, observando as coisas, e contamos um para o outro o que estamos vendo. É super legal. Sim, a tecnologia atual permite muitos meios de comunicação. Veja que aqui, da Terra, é possível conversar com um astronauta em uma nave espacial em volta do planeta. É verdade, disse o garoto. E quanto aos espíritos? Já parou para pensar se é possível nos comunicarmos com eles? Bem, sei que deve haver um meio, mas será que existe algum aparelho para esse tipo de comunicação? Os pais sorriram e Clarice falou. Você se refere a uma espécie de telefone para falar com os espíritos? A ideia é interessante, contudo, não é exatamente assim que acontece. Existe realmente um intercâmbio entre os mundos material e espiritual? É fato que podemos nos comunicar com os espíritos e eles também podem se comunicar conosco? As crianças prestaram mais atenção. Não significa que é um canal aberto o tempo todo, liberado para qualquer pessoa. O intercâmbio pode se dar nos dois sentidos, isto é, os espíritos comunicando-se com os encarnados e vice-versa. Normalmente, isso acontece por meio da intuição. Por outro lado, quando a comunicação é intensa e evidente, é costume nos referirmos a ela como ostensiva. Porém, nesse caso, somente ocorrem condições especiais. E quais são essas condições, mãe? Perguntou Rose. Em primeiro lugar, o encarnado precisa ser médium, quer dizer, necessita apresentar algum tipo de mediunidade. Chama-se médium a pessoa que apresenta certo grau de sensibilidade que lhe permite, de algum modo, perceber a presença de espíritos. Se o médium consegue ver um espírito, é chamado vidente. Se pode ouvi-lo, é chamado audiente. Há outros tipos de sensibilidade, por exemplo, sentir odores. Seja qual for a forma de perceber o mundo espiritual, o fenômeno denomina-se mediunidade e não é um privilégio dos espíritas, ou seja, há médiums em todas as partes do planeta. Mãe, um médium vê espíritos o tempo todo? Indagou o menino. Não, filho. Antes de tudo, deve haver permissão divina para que o médium perceba a presença de um espírito. Às vezes, é preciso que o espírito se deixe mostrar. Além disso, não é exatamente uma visão pelos olhos físicos, e o tipo de percepção varia de acordo com os recursos do médium. Quero dizer que dois médiums videntes nem sempre captam a mesma cena em uma determinada situação. Sílvio prosseguiu com o assunto. A mediunidade é uma característica do organismo do médium e a intensidade e o modo com que ela se manifesta varia muito. É um recurso como o outro qualquer, como a visão, a audição ou o olfato. Mas é importante salientar que o médium deve se empenhar em retribuir Deus pelo dom que recebeu. Como assim, indagou Paulinho? Quero dizer que a mediunidade deve ser tratada com respeito como uma coisa sagrada e utilizada exclusivamente na prática do bem. Um médium deve manter descrição daquilo que percebe com seus dons. Infelizmente, muitos médiums da Terra revelam indiscriminadamente e a quaisquer pessoas as suas sensações. Clarice salientou. Seu pai está dizendo que há médiums que se aproveitam do seu dom para ganhar dinheiro ou para demonstrar, vaidosamente, que têm algum tipo de poder. Essas pessoas ainda desconhecem a mediunidade com Jesus. O que significa isso, que saber a menina? Praticar a mediunidade com Jesus é usar esse recurso de acordo com os ensinamentos do mestre, isto é, para ajudar o próximo, sem qualquer interesse pessoal. As casas espíritas organizam reuniões de educação mediúnica para que os médiums principiantes façam o exercício correto de suas habilidades. Além disso, há reuniões de tratamento espiritual ou desobsessão onde espíritos que necessitam de ajuda e esclarecimento são consolados e evangelizados. É assim que o espiritismo lida com esse contato com os mortos, como prática da caridade, onde tanto os médiums quanto os espíritos são beneficiados. Quem sabe responder? Que é médium? Que é mediunidade? Que é mediunidade com Jesus? Que tipo de ajuda recebe os espíritos e os médiums em uma reunião de desobsessão?